Segura olha galera isso aí é um maloqueiro na pegada diferenciado não, depois aquela que afogou que é verdade mais uma pro campeonato aí maloqueiro na pegada reposito do país do ave de pegada livre e poço branco faz uma das árvores de João Câmara espanato pro pássaro de Pernambuco vai também pra criador de ave de serra pelada região de serra pelada vai pro grupo do primeiro campeonato aí de pegada livre de poço branco é uma espécie de galo de campina é mais um do galo maloqueiro e vai também pro taboqueiro e todos os meus amigos aí sem exceção e aqui eu vou dedicar esse vídeo aqui a minha esposa eu vou dedicar eu acho que a quarta do maloqueiro tudo dia eu acho que a minha esposa é eu acho que a minha esposa é eu acho que a minha esposa é